A camiseta estampada com uma variedade impressionante agora... R$ 24,95. Esse preço com 50% desconto quando você compra 5 peças ou mais variadas da loja, não é? Isso mesmo. E uma estampa mais linda que a outra. E combinando ainda mais essa coleção das bermudas coloridas... R$ 75,00. Jeans e a maior variedade, veste muito bem CTX... R$ 74,95. Agora já mostra aqui na mesa. A sunga por apenas... R$ 49,95. Essa bermuda em malha... Também R$ 49,95. E a calça de sacha... R$ 89,95. Aproveita, são 5 lojas CTX. Santana, Santandré, Moema, Marconi e Tatuapé. Vem pra cá.